Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar mostrando um pouco do meu novo aspirador de água e pó da marca VAP. Então, bora para o vídeo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. O modelo dele é o GTW Bagless, 1400 watts. Primeiro vou falar de alguns pontos que eu não gostei muito. Esse acessório aqui, ele veio, não sei se é problema de embalagem, o que que deu, ele veio com essa borracha amassada. E com certeza na hora de puxar, não usei ele ainda para esse fim, mas com certeza na hora de você puxar água ele vai vazar alguma coisa aqui. Não sei se é um problema de todos ou só dessa minha peça. Acessórios também, eu achei que veio muito pouco. Só veio esse e esse acessório e os tubos extensores. Eu escolhi ele na voltagem de 127 volts. O plug de tomada dele é de 10 ampere. Então ele vai caber facilmente em qualquer tomada que você for usar. E não tem o plug terra. Então é mais fácil para você adaptar em alguma tomada. O principal ponto negativo desse aspirador, com certeza, é o tamanho do cabo. Você vai ter que providenciar uma extensão junto com ele, porque um cabo desse tamanho para um aspirador de pó não dá para utilizar bem. Até no manual vem descrito já uma tabelinha sobre extensão. Eles já estão adiantando você que você vai precisar de uma extensão para estar usando ele. Aqui no apartamento, que é pequeno, eu não consigo utilizar ele sem estar plugado em uma extensão. O cabo dele é apenas 1,5m. Mas eu fiz a compra dessa parede principalmente pelo tamanho dele, em relação a aspiradores de água e pó. Esse aqui foi o menor que eu achei e por alguns outros detalhes que eu vi. Mas o principal fator que eu queria era o tamanho e que fosse potente. E que não tivesse um preço muito alto. Então esse agregou todas as necessidades que eu precisava. A construção dele é bem simples, mas aparentemente é bem feita. Ele é praticamente todo empático. Tem essa alça aqui no meio que ajuda no transporte. Para você estar removendo, você solta essas duas presilhas. É bem fácil soltar essas presilhas. Aqui você já tem acesso. Aqui ele está com filtro de água. Pode tirar isso aqui. Eu já usei ele algumas vezes aqui. Ele puxa bem. Ele tem uma boca para sugar o ar e a outra que sopra. Aqui temos o balde dele. Para você estar removendo ele dessa base, tem essa travinha aqui embaixo. Olha a banquinha. Tem o baldinho onde fica armazenado a água. Ele conta com dois filtros. Esse filtro é indicado só para líquidos. E esse filtro para os pó em gerais. Esse filtro aqui é meio chatinho de colocar, mas ele fica bem preso. E capta bastante a poeira e cabelo e tal. Essas rodinhas são em borracha. Essa parte aqui. Então não fica fazendo aquele barulhão de plástico arrastando no chão. Não faz muito barulho. Na hora que ele anda. E evita de riscar até o chão também. Em relação aos acessórios. Eu achei que faltou vir mais alguns desses. Pelo menos uns 3, 4 acessórios. Podia vir aquele com o bico um pouco mais fino. E um com os outros modelos da VAP tem que é uma escovinha. Que é bem interessante. Para você estar utilizando ele. Ele tem um lado certo aqui. Tanto faz assim ou assim. Só que ele tem que ficar ou para cá ou para cá. Que as travinhas elas tem o encaixe dele aqui. Bem fácil. Ele conta também com esses portas acessórios. Você pode encaixar aqui. Ele tem um de cada lado. E uns na parte de baixo. Aqui. E outro aqui. Para estar utilizando a mangueira. Ele tem um pininho aqui. Que você só empurra e gira. Ele fica bem travado. Bem firme. Já das vezes que eu usei com ele aqui. Indo mexendo para lá e para cá. Ele não soltou ainda. Para você estar removendo aqui. A gente tem que sair. Você pode levar ele assim. Fica mais compacto para guardar. Agora eu vou estar fazendo um testezinho rápido aqui. Ele na sucção de água. Não vou fazer o teste com poeira. Porque o teste com poeira. Eu acho que qualquer aspirador. Por mais fraco que seja. Ele vai puxar a poeira. Então o mais interessante. É o aspirador puxar a água mesmo. Então vamos fazer um teste rápido aqui com água. Só para demonstrar. O jeito mais fácil que eu achei de você estar colocando os filtros. É virando ele assim. E com as duas mãos você veste ele. Tem que deixar até embaixo aqui. Pois bem. Ela é bem leve também. Não é pesada. Não sei se vai dar para ver bem a água. Mas vamos por causa da cor da pedra. Nós vamos... Vou estar jogando um copo de água aqui. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fiz uma limpeza rápida. Não foi uma limpeza pesada. Foi só para ver se funcionaria bem. Primeiro eu passei um produto que eu tinha aqui em casa. Desses que compram em lojas que alugam extratoras mesmo. Eu alugava algumas vezes aquelas extratoras de sofá. Para estar limpando meu sofá. E eu tinha um pouco de produto que sobrou. Então eu diluí em água. Apliquei o produto. Passei uma escovinha. Estraguei um pouco com a escova. E vim puxando com o aspirador. Aí fiz isso uma vez com o produto diluído. E outra vez com água. O bom é você jogar mais água e aspirando. Porque daí você vai enxaguando. Não fiz uma limpeza pesada. Foi um teste mesmo. E limpou muito bem. Tipo, tirou toda aquela sujeira grossa que tinha. Pegar uma hora com mais tempo para fazer uma limpeza mais fina. Mas assim, de primeiras impressões gostei bastante. Eu fiz a compra dele principalmente utilizando com essa finalidade. Além de aspirar a casa e tal. Para estar limpando o estofado, essas coisas. O que me fez escolher esse produto foi primeiro o tamanho dele. Por ser o mais compacto que eu achei em relação a potência. Que aspira pó e água. Eu tenho outro aspirador de pó aqui. Só que é somente pó. Aqueles tipo vassoura. Se eu não me engano é da Filco. De mil watts. Muito bom também. Só que ele não aspirava água. Em relação ao barulho dele. Ele faz um pouco mais do que o da Filco. Se for comparar. Não dá para comparar direto. Porque são dois produtos totalmente diferentes. Duas propostas diferentes. Esse é o primeiro aspirador que eu tenho desse tipo. Então, eu não sei se o barulho é muito alto ou muito baixo. Falando de aspirador. Mas ele tem 89 decibéis. É o barulho que ele produz. É alto sim. Porém, eu não sei se isso é normal dos aspiradores. Eu acredito que todos os aspiradores tenham uma potência um pouco alta. Ele faz um barulho alto também. Então, dessa parte está tranquilo. Resumindo. Gostei bastante desse aspirador de pó e água. Em relação a essa mangueira dele. Você pode estar colocando os extensores. Eu achei três desse aqui. Para você estar limpando o teto. Os cantinhos. Aqui na minha casa. Que tem aquelas tabica. Que chama. Então, fica bem fácil para estar limpando. Não precisa se esticar muito. E você colocando os tubos extensores. Ele fica parecido com o aspirador tipo vassoura também. E puxa mais. Ele tem mais potência do que o outro que eu tenho. Até então. Gostei bastante desse produto. Conforme eu for utilizando. Se aparecer alguma coisa diferente dele. Eu faço um outro vídeo mais completo dele. Eu utilizando ele na casa em si. Posso fazer um vídeo mais detalhado. Minhas primeiras impressões dele são positivas. Como eu disse. Tirando esse fio que é muito pequenininho. Se eu esqueci de falar alguma coisa. Ficou alguma dúvida. Deixe aí nos comentários. As medidas dele são semelhantes. As que mostra no site. Vou estar deixando a foto das medidas deles aí. Se não é inscrito. Aproveita para se inscrever no canal. Tem bastante vídeo. Bastante conteúdo interessante. Dá uma conferida lá. O link do canal está aí embaixo. Me segue lá no Instagram. Vou deixar o link aí embaixo também. Se gostou do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Para quem está procurando um aspirador que seja compacto. E seja de pó e água. E que funcione muito bem. E esse foi o mais do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau.